A bola voltou lá atrás com o Castan, já fez o giro, errou o passo do Fernando Henrique, não entrou bem, não entrou bem, vem o Atlético Paranaense, na velocidade pela direita, já voltou por ali o Fernando Henrique. Fernando Henrique é o seguinte, tá livre aqui na esquerda gente, ó, tá livre aqui na esquerda gente, ó. Ó o Lucas Silva também abaixa a marcação demais. Fernandinho, levantamento, o Atlético Paranaense pintou, vai fazer! Inacreditável. O Atlético Paranaense, adivinha quem? Vitor Roque, bola no fundo do barbante, o Atlético Paranaense faz 1x0. Em uma saída de jogada errada do Cruzeiro, o Fernando Henrique entregou a bola nos pés do inimigo que não perdoou. Vitor Roque, bola no fundo do barbante, o Atlético Paranaense sai da frente. Tá, fez, substituiu o que deveria. Mas primeira coisa, o Fernando entrou muito mal. Errou 3 passes, inclusive esse que resultou o gol. E o problema que eu falei, o Cruzeiro tava muito intenso na marcação. Com o Lucas Silva também cai bastante. Quando esse passe chegou antes do cruzamento, o Lucas Silva cercou demais. É culpa dele? Não. Mas baixou o ritmo de marcação e com o Fernando Henrique caiu muita qualidade de passe que gerou o gol. No mais um balde de água fria. Porque eu tava falando, me preocupa justamente o Cruzeiro bem demais no jogo. Tinha muito volume, muita criação. Mas o futebol castiga esse roteiro, a gente já viu, de jogar bem e tomar o gol. Dito e feito, né? O Cruzeiro fazia pra mim a melhor partida até agora. No comando do Paulo Autuório e o Seabra. Foi castigado com esse gol do Atlético Paranaense agora. Vem o Lucas Silva. Abertura de bola na mão direita com o Willian. Dominou, ajeitou, vem levantamento. Afastou a zaga, sobrou. É agora Arthur Gomes, rolou Pereira. É pênalti, é pênalti, é pênalti, é pênalti. Na ajeitada do Arthur Gomes pro Matheus Pereira ele foi derrubado e é pênalti. Autorizado o Bruno Rodrigues. Com ele são mais de 10 milhões. É o gol do empate. Partiu o Bruno Rodrigues, atenção, bateu pro gol, pegou. A sobra isolou. Bateu mal demais o Bruno Rodrigues, rasteiro no meio do gol, um pouquinho ali pra direita. Muito fácil pro Bento na sequência, o Arthur Gomes isolou. Que chance perde o Cruzeiro, Luciano. O Willian não foi nada, foi nada, o Willian se jogou, tá Luciano? Tá, vambora, vambora, vambora. A sobra é nossa, tá valendo, Nicão. Aberto aqui pela direita. Procurou alguém. É você que vai decidir, Pereira. Pereira, 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 Mateus Pereira, Mateus Pereira, Mateus Pereira, Mateus Pereira, Mateus Pereira. É que ele é decidido. Bateu pro gol. Bateu pro gol. sensacional na jogada individual do craque do cara que conhece, ele falou deixa que eu resolvo perna canhota no cantinho do goleiro Bento que nada pode fazer um golaço olha o gigante, olha o sinistro olha o cabuloso empatando o marcador meu pai ô meu pai eu sou cruzeiro meu pai pra explodir o mineirão Matheus Pereira Luciano eu falei quando a bola ia nele é você que vai decidir e é você que decidiu o Matheus Pereira sempre teve essa característica de bater de fora da área no jogo passado ele fez a melhor atuação com a camisa do cruzeiro e hoje se soltando cada vez mas chegou pra fazer isso dali pra ser protagonista e pra receber e para esse gol também metade da torcida do cruzeiro que não deixa a gente desistir nem um minuto quase virou papagaio salvo o Bento o gol da virada não é ele não é ele